Fala galera do canal, tudo bom? O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vitória neste domingo, 14 às 16 horas no Barradão. A equipe de Abel Ferreira vem embalada depois de vencer o Liverpool, Uru na Libertadores. Na preparação do elenco, titulares e reservas foram a campo na manhã deste sábado para um trabalho técnico e depois realizará um trabalho recreativo. Depois da atividade, Abel falou com o elenco. Logo depois, a delegação deixou a academia de futebol rumo a Salvador, local da partida deste domingo entre o campeão do Brasileirão e o vencedor da Série B do Brasileiro. Uma novidade do alviverde para o duelo deve ser o atacante Hendrick. A joia começou no banco na Libertadores por conta de dores na coxa, mas é bem provável que deva começar como titular na Bahia. Por outro lado, o meio-campista Zé Rafael não foi a campo neste sábado e virou desfalque para o treinador Abel Ferreira, que deve realizar algumas mudanças com relação ao time de quinta-feira. Uma provável escalação tem o Everton, Mike, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Lázaro, Luan, Hendrick e Flaco Lopes. De acordo com o G, do outro lado o Vitória está em grande fase no seu estádio, tendo a maior invencibilidade no Brasil, com 23 jogos sem perder ao lado do Atlético. A última derrota foi para o Criciúma, no dia 11 de junho de 2023. Agora, a expectativa é saber se o alviverde conseguirá derrubar a invencibilidade do Vitória e começará com os três pontos para dar um embalo no início da caminhada para o tricampeonato. Tchau!